Liberté, egalité, pra viver melhor Liberté, egalité, a gente fica só Por que tanta violência nesse mundo? Isso tem que parar É que eu não paro de pensar nem um segundo Isso vai virar Olha que quanto vale funk pede a paz Sua incompetente vai Guerra Olha que hoje eu tô cansada é de ouvir falar No sofrimento da favela Então por que ninguém quer resolver? Por que ninguém quer melhorar? Que eles só querem reprimir Todo mundo só fala em expulsar Eu digo se você pode, se você quer Se você sabe, tudo é possível Chegue com jeito, saiba o direito, saiba o respeito Eu vou te contar o que faço cada vez que eu Tenho um problema, penso em liberte, egalité, fraternité Liberté Legalité, egalité, pra viver melhor Sem liberte, egalité, a gente fica só Ela em liberdade, vê de VIT Abra tua orelha, vou contar pra você Abra tua orelha, vou contar pra você Ela em liberdade, vê de VIT Abra tua orelha, vou contar pra você Abra tua orelha, vou contar pra você Porque tanta violência nesse mundo? Isso tem que parar É que eu não paro de pensar nem um segundo Isso vai virar Enquanto todo mundo quer paz, o incompetente faz guerra Já tô cansada de ouvir falar do sofrimento da Se você pode, se você quer, se você sabe, tudo é possível Chegue com jeito, saiba o direito, saiba o respeito Então por que ninguém quer, então por que ninguém quer, melhorar Eu digo se você sabe, se você quer, se você pode, tudo é possível Vou te contar o que faço cada vez que eu tenho um problema Em liberte, egalite, pra viver melhor Em liberte, egalite, a gente fica só Em liberte, egalite, a gente fica só Se liga garoto, você que tá tirando onda Fraternidade Fiz a minha zique no movimento Você que tira onda, malandro, fica esperto Isso aí Liberte, egalite, pra viver melhor Liberte, egalite, a gente fica só Liberte, egalite, pra viver melhor Liberte, egalite, a gente fica só Liberte, egalite, a gente fica só